Nova Manhã, tome nota com Heródoto Barbeiro. 7h52 é hora da gente tomar nota com Heródoto Barbeiro diariamente aqui no Nova Manhã. Bom dia Heródoto, boa semana pra você. E a gente já começa a semana com o primeiro dia do aumento do preço do gás natural, né Heródoto? Como é que isso vai mexer no bolso do nosso ouvinte, da nossa ouvinte? Bom dia pra você mais uma vez. Olá, bom dia a vocês todos e aos nossos amigos. A notícia, veja bem, fala em aumento de 39%. É um aumento, cavalar, 39%. Agora a pergunta é o seguinte, por que o gás natural está subindo 39%? Porque diferentemente da gasolina do diesel, que praticamente sobe e desce todo dia, varia de acordo com o preço do petróleo no mercado mundial, o gás natural não era assim, ele era reajustado a cada três meses. Então, nos últimos três meses subiu muito o preço do petróleo no mercado mundial e não foi repassado para o custo do gás natural. Como ele foi passado uma pancada só e hoje é o primeiro dia útil, ele vai subir, ele subiu já, 39% no preço do gás natural. A partir daqui pra frente vai ser diferente. Daqui pra frente ele vai flutuar como flutua o preço da gasolina e do diesel. Aliás, hoje, inclusive, é o primeiro dia útil em que gasolina e diesel estão um pouquinho mais baratos. É a quarta queda da gasolina e do diesel essa semana. Então, o que acontece? A mesma coisa vale para o diesel e para a gasolina, agora vai valer para o gás natural. Ou seja, se o preço do barril do petróleo lá fora sobe, o preço aqui dentro também sobe. Se o preço lá fora cai, o preço aqui dentro também cai. Então, por esse motivo é que vai haver essa flutuação. E não é só isso. A gente precisa ficar de olho também no preço do dólar. Quando o dólar sobe de preço, nós vamos gastar mais para comprar o barril do petróleo. Então, os preços sobem também. Sobe a gasolina, sobe o diesel e agora vai subir o gás natural. Então, como foi estabelecido que o preço interno vai flutuar como flutua lá fora, então a gente precisa ficar de olho no gás natural. Bom, isso afeta o meu bolso? Afeta por quê? Porque uma parte da indústria, ela funciona com o gás natural. Uma parte da indústria de aço, por exemplo, funciona com o gás natural. Há outras grandes indústrias que funcionam com o gás natural. Então, o insumo dessas indústrias vai ficar mais caro que o gás natural. Agora, Gil Baurão, uma coisa que me preocupa muito, sabe qual é? É o gasto da minha casa. Aqui na minha casa, o gás é encanado, como a gente fala popularmente. Não é gás de botijão. É gás natural. É. Então, vai subir a conta do gás natural para as pessoas nas grandes cidades brasileiras que têm o gás encanado. Além do fogão, você também tem aquecedor de água para tomar banho? Não, não tem. Você é bem lembrado. Você lembrou bem. Tem muitas casas por aqui que têm aquecedor a gás. Esse gás é gás natural também. Vai ficar mais caro tomar banho. Vai. Aí, o que a gente faz? A gente abre a torneira, passa correndo do lado, correndo do outro e desliga rapidinho porque o preço está muito alto. E no banho não tem como escapar porque quem tem chuveiro elétrico, a conta de luz vai subir também. Vai para a bandeira vermelha agora. Então, para tomar banho, já está mais caro de qualquer jeito. Aliás, exatamente. Eu vi você dando essa notícia. O gás tem a ver com a conta de luz. Mas não é porque o reservatório está mais baixo? É. Mas quando o reservatório está mais baixo, você tem que ligar as usinas termoelétricas. Isso, é. E uma boa parte delas é movida a gás natural. Então, se o gás natural subir de preço, ele vai ajudar. Ele vai ser o responsável por sair da bandeira amarela e entrar na bandeira vermelha, como você anunciou agora há pouco. Então, veja quanta coisa mexe o gás natural que é utilizado. E ele, ainda assim, é mais barato que o gás de botijão. Porque esse vem direto do exterior para cá e é muito mais caro. Mas tem um detalhe, tem uma coisa que eu acho que é mais otimista. Qual é? Recentemente, o Congresso Nacional aprovou a Lei do Gás. E acabou o monopólio em cima do gás natural. Então, agora as empresas vão entrar, vai ter competição. E vamos ver se com essa competição, o gás natural também fica mais barato. Pois é, falando aí do aumento do gás natural e tudo que mexe, até mesmo o GNV também, que é o gás natural veicular, também ainda tem esse outro lado aí também. Então, são várias vertentes aí. Eu já tive, Mauro. Eu tive uma Kombi, você sabe que eu gosto de compra. É. Que era movida a GNV. Nesse caso, a conta também fica mais cara. Também fica mais cara. É, eu vendi. Mas quando eu tinha a Kombi, ela era movida a GNV, que era mais barata do que a gasolina e o álcool. Pois é, então, a gente está falando desse destaque, Heródoto, da economia. Agora, na política, um outro destaque nessa manhã de segunda-feira é o início dos depoimentos da CPI da pandemia a partir de amanhã, com os ex-ministros da saúde. O que a gente, o que o cidadão pode esperar dessa CPI, Heródoto? Olha, o cidadão, mais do que nunca, ele tem agora a oportunidade de acompanhar tudo isso ao vivo. Vai ser transmitido pelas redes sociais, vai ser transmitido por canais de televisão, enfim. Vai ser transmitido por rádio, por aí afora. Então, eu acho que cada cidadão brasileiro vai poder olhar, vai acompanhar, vai avaliar. E depois, cada um deles vai tirar as suas próprias conclusões. E vai ver também que nessa CPI, claro, isso aqui todo mundo já sabe, tem um braço de ferro, governo de um lado e oposição do outro. Isso é ruim? Não, isso é próprio da democracia. A democracia é assim. A democracia tem o governo do lado e a oposição do outro lado. Sempre é assim na democracia. Então, a gente tem que olhar o lado, tem que olhar o outro lado e fazer, então, aí as nossas próprias avaliações. Um detalhe interessante para a gente acompanhar é o seguinte. A oposição quer ouvir, principalmente os ministros, como vocês anunciaram agora um pouquinho para os nossos amigos aqui da manhã. Muito bem. Agora, o que é que o governo quer? O governo quer, além, já que os ministros vão ser convocados, que se convoquem também governadores e prefeitos. Por que razão? Porque há uma suspeita, há uma suspeita, de que uma parte daquela tonelada de dinheiro que o governo federal mandou para o conjunto de estados e prefeituras tenha sido mal gasto, tenha ido para o bolso de uns espertos. E tem coisas horripilantes para serem encontradas lá. Por exemplo, teve lá um cidadão que comprou respiradores numa loja de vinho. No Amazonas. Eu também gostaria de ter um respirador de vinho. Aí eu pego aquele copinho de vinho, e eu fico bom na hora. Mas não era o caso lá. Esse é um dos casos. Outros. É o seguinte, a grana simplesmente foi mandada para a saúde e aplicar em outras coisas. Então é bom que tudo isso venha à torna. É bom que tudo isso seja falado. É bom que seja respeitado o direito da oposição falar e do governo falar. E nós aqui temos que ficar de olho. Por quê? Porque isso tudo saiu do nosso bolso. Isso sai do bolso do contribuinte brasileiro. Nós demos a grana. Então se houver má gestão de um lado e roubo do outro, nós precisamos saber para que a gente possa controlar melhor o nosso Estado Democrático e Direito, que felizmente continua funcionando muito bem. A gente deu a grana e alguns brasileiros deram a vida também, né, Heródoto? A gente pode lembrar disso também. São mais de 408 mil mortos nessa pandemia. Heródoto, obrigado por hoje. Amanhã estamos de volta aqui tomando nota com você. Muito obrigado. Até amanhã. Boa segunda. Até mais, gente. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.